Se assustou com essa carbonização aí? Olha aí, quase 8 milímetros na parte de cima aí de carbonização, hein? De borra produzida, de borra depositada nesse coletor. Muito bem, dá uma olhada aí nesse coletor. Reconhece essa caminhonete aí? Vamos fazer o seguinte, vamos conferir esse serviço de descarbonização e descobrir qual é essa caminhonete após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. Sim! O seu canal de caminhonetes do YouTube. Não sei se é o maior. Já falaram que é o maior, mas já me asseguraram que é o melhor. E o eleito dos inscritos. Beleza, moçada? Muito bem, olha o que temos aqui. Hilux 2018 fazendo descarbonização. Isso mesmo, Hilux modelo tubarão na descarbonização e troca do filtro de alta pressão. Vamos dar uma olhada ali, moçada? O que vocês gostam de ver é caminhonete, não é isso? Então vamos ver essa caminhonetaça aqui. Olha quem está agarrado na orelha no comando do ataque. Ele mesmo. O menino mais caprichoso da face da terra. Flastnag. Moçada, se eu contar para vocês que ele estava cantando aqui nesse exato momento. Estava aqui gritando, não estava só cantando. Não estava cantando alto, Flastnag. Gritando. Eu parei, hein? Aí ele fica sério, moçada. Olha lá, ele quer rir. Ele quer rir. Eu mudei sua música, viu Flastnag? Mudei, agora é Chorando Se Foi agora sua música. Lembra aquela lambada antigona? Muito bem. Está aqui o Flastnag já agarrado na orelha. Desmontando o sistema de tubulação. Olha, moçada. A gente já vai olhando aqui. Olha como já está preto aqui de saída. Olha aí. Como já está preto na saída. A caminete está com 113 mil quilômetros rodados. Vamos fazer desmontagem. Aquilo que eu falei para vocês. Esse filtro pressurizado de combustível dela. Que fica nesse ponto aqui. Olha, quando chegar lá, a gente vai mostrar o alojamento do filtro. Para o pessoal saber identificar. Tem que ser trocado. Olha que interessante. Deixa eu levantar a frente aqui. Essa caminete, eu vou mostrar dela, é 18, tá? Então essa frente dos três frisos cromados, essa grade dos três frisos, tem 18. Aí 18, as 18 e 19 saíram com aquela frente hexagonal. Hexa. Penta. Hexa. Isso. Hexagonal. Isso mesmo. Pentagrama não. Hexagonal. Estou pensando aqui no vértice, no vórtice, no cateto da hipotenusa aqui. E estou lembrando aqui das formas geométricas. Então aquela grade hexagonal é 18, 19. Essa aqui é 18, 18. E tem a grade de três frisos, beleza? A famosa, o focinho de tubarão. Porque esse capu dela aqui parece um focinho de tubarão, né? Então, o pacotão aqui da Águia Automecânica, moçada. A gente vai tirar fora todo esse coletor aí. Trocar o filtro. E assim que o flash deck desmontar essa parte de coletores aí, a gente vai mostrar para vocês como que está o estado dela com 113 mil quilômetros rodados. A famosa Hilux. Tubarão. Olha aí, moçada, o motorzão. O 1GD. 2GD. Não sei o nome do motor agora. Motor 2.8. Antigamente era fácil falar motor 2.8, né? Mas agora não. Agora tem 2.8 em 2021. Esse aqui é o famoso 2.8 grande. Tem um 2.8 pequeno que é das garbosas. Tem o 3.0 pequeno das garbosas, semi-garbosa. E tem o 3.0 das grande que é as pitbull. Olha ali, moçada. Olha aqui. Já tem uma peça aqui para a gente olhar. Vocês estão vendo em tempo real aqui. Olha o colesterol. 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 Olha aqui. Olha aí, moçada. Está o que aí? 5 milímetros de espessura esse colesterol aí. Olha aí. Deixa eu ficar de lado aqui assim, ó. Está pegando um raio de sol. Está pegando um raio de sol de algum lugar aí, moçada. Deixa eu... Vim aqui para um... Ah, eu acho que é o... Eu acho que é o flash. Deixa eu desligar. Não, mas se desligar o flash, não vai dar para ver lá dentro. Olha aí, moçada. 5 milímetros de borra, moçada. No mínimo aqui, eu diria. Olha aí. Então, moçada. Descarbonização tem que ser feita, beleza? Uma peça foi tirada aqui em tempo real. Aí vocês acompanharam agora. Flash neck fazendo desmontagem aí. Menino de ouro, moçada. Um menino de ouro. Filho de Dona Maria. Então é isso, moçada. Daqui a pouco a gente já volta com mais algumas peças ali na bancada para a gente mostrar para vocês. E vocês vão acompanhar aqui. Descarbonização, filtro de pressurizado e mais alguns serviços aí que vocês vão acompanhando no desdobramento, beleza? No desdobramento do serviço. Moçada, é o seguinte. Você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Você viu aqui? Hilux 2018. 103 mil km. Fazendo descarbonização. E essa troca do filtro pressurizado. Netão, eu nunca ouvi falar do filtro pressurizado da Hilux. Pois é. Ela tem o filtro de combustível. O normal que você troca nas revisões. E tem o filtro pressurizado. Que aí demanda uma mão de obra como essa aqui para trocar. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Daqui a pouco a gente vai chegar nele. Eu vou mostrar certinho. Vocês vão acompanhar. Portanto, se você quer ficar por dentro dessas informações do mundo 4x4, você tem que se inscrever nesse canal. Beleza? Toyota Hilux modelo tubarão. Olha os itens da descarbonização aqui como estão. Olha a TBI dela aqui. Olha só. A sujeira que tem deste lado. Ela que tem do outro, né? Aonde... Vendo a diferença. Sabe que aqui está sujo. Por que, Netão? Porque um lado vem o ar. Que vem da EGR. O reaproveitamento, ó. Todo carbonizado em cima. E aqui no duto não tem sujeira em cima. Mas tem sujeira embaixo aqui. Na onde está a borboleta limpa, né? Coisa do funcionamento do motor. Mais borra aqui. E como sempre, moçada. O grande vilão. O coletor. Olha só. O coletor de admissão. Olha aí. Jesus amado. 113 mil quilômetros, moçada. Olha o nível de carvão aí nesse coletor. 113 mil quilômetros. Pela quilometragem aí, vocês já percebem. Se precisa fazer uma descarbonização. Olha aí dentro. É aquilo que eu digo pra vocês. Uma descarbonização dessa aqui. 80 mil. No máximo 100 mil. O ideal é com 80. Evita esse depósito de carvão aí, ó. Vocês já viram aquela primeira peça, né? Então, agora, tudo desmontado aqui. Tudo pronto pra iniciar a mágica do fresh neg. E iniciar a descarbonização. Ele vai levar lá pra dentro. Quando ele volta, eu volto com as peças novinhas. O cliente falou assim. Alex, você vai lá e troca essas peças, né? Eu acho que você vai lá e coloca as peças novas e me devolve. Porque fica muito limpo. Fica muito bonito. Beleza, moçada. Começa agora a mágica da descarbonização. Eu vou mostrar pra vocês agora. Onde está o alojamento do filtro de alta pressão. Ou o filtro pressurizado da Hilux. Olha como esse motor está desmontado. Da Hilux 2016 em diante. Modelo tubarão. Focinho de tubarão. Toda a parte de coletor de emissão está desmontada. Aí você tem espaço pra chegar no filtro. O alojamento do filtro é esse aqui, ó. Este aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Vem aqui, ó. Esse tubo aqui, ó. Esse tubo é o filtro de alta pressão do... O filtro pressurizado do sistema de alimentação da Hilux. Está aqui dentro. O refil dele, a gente solta esses quatro parafusos à tampa aqui. Aqui tem uma tampa quadrada com quatro parafusos. Um aqui, um aqui e dois embaixo. Aí você tira fora esse alojamento todo aqui. Lava ele. Está vendo? O ideal, moçada, é quando vai trocar esse filtro, já que ele faz essa alta quilometragem aí de 80, 100 mil quilômetros. Junto com o filtro, você descarboniza. Já faz um serviço completo. Que aí você já elimina isso aí. Agora trocar esse filtro com essas tubagens em cima, moçada, dá pra trocar? Dá, mas é muito complicado. E é riscado quebrar alguma outra peça. Agora vamos remover esse alojamento do filtro. E vamos dar uma olhada, examinar como é que está o combustível dentro dele aí. Beleza? Vamos lá, então. Flash neg no comando do ataque, moçada. Eis o alojamento do filtro de alta pressão com o filtro de alta pressão. A peça que será trocada é essa aqui, ó. Vou removê-la agora. Vocês vão ver tanto o filtro quanto a sujeira que vai estar nele, ó. Ó. Esse é o filtro. Olha aí, ó. Uma mancha preta aqui no filtro. Esse é óleo contaminado, moçada. Vamos ver dentro. Olha a sujeira no fundo lá. Bem no canto esquerdo da tela aqui, ó. Sujeira. Tem uma terrinha lá no canto, ó. 113 mil. Andou boa quilometragem. O cliente usa a DSS-10, né? Quem já conhece o canal sabe que o DSS-10 é amarelo. Tá vendo esse cardzinho no canto da tela aí? Então, nesse cardzinho mostra a diferença entre o DSS-10 e o 500, beleza? E, ó. 100 mil. Essa é a peça, moçada. É isso aqui, ó. Esse é o refil do filtro pressurizado. Combinado? 113 mil km. Tem sujeira. Tem uma contaminação aqui, ó. Em algum momento da vida dele passou um óleo mais sujo. Sujeira lá no fundo. Deixa eu ver aqui no alojamento tem uma sujeira. Ó, uma sujeira no alojamento. Olha a ponta do meu dedo aí, ó. Agora vamos lavar o alojamento e colocar o refil novo. Original. Alojamento do filtro pressurizado lavado. Lavado não, né? Foi... Passou por uma asepsia. Está higienizado. Está verdadeiramente esterilizado. Olha aí. Que beleza, hein, Flash Neg? Olha só, moçada. Né? Que beleza. Os parafusos também que foram lavados. Os parafusos que prendem a tampa aqui. E aqui está a peça nova, moçada. Está a peça nova aqui, ó. Olha o filtro aqui, ó. Original. Element AC Fuel Filter. Made in Thailand. 23,390, 0E, 011. Muito bem. Vamos abrir a tampa aqui. Em tempo real. Se bem que eu já abri ela ontem para olhar. Puxa aí, faz negra aqui para nós, por favor. Aí. Ó, vem uma guarnição nova, moçada. Vem uma guarnição nova. Vem uma guarnição nova. O elemento do filtro. Eita, moçada. Eu falei que era uma contaminação, aquela mancha preta. E olha que interessante. É um tipo de controle de qualidade. Então, retiro o que eu disse, moçada. Da mancha preta, beleza? Vivendo e aprendendo. Que coisa, né? Se bem que depois que eu falei isso, eu fiquei pensando. Como é que essa mancha preta passou só por aqui? Mas não falei no vídeo. Mas de qualquer forma, olha o miolinho como está sujo. Olha a cor que estava esse miolinho aí, ó. E olha aqui a limpeza, branquinho, ó. Então, moçada. A mancha preta, que eu disse que era um tipo de contaminação, não era. Mas o miolo escurecido é. Beleza? A gente veio aqui pelo filtro. Pode tirar o saquinho aqui, Alex? Tira pra nós, por favor, aqui. Temos alguma coisa. Olha que caixa bem feita. Moçada, eu digo pra vocês, né? Quando a peça é boa, até a caixa é boa. Então, moçada. Aborta a missão. A mancha, tô retirando, tá? A mancha, a princípio, julguei ser uma contaminação, mas não é. É controle de qualidade. É algum tipo, sabe do quê? De reagente químico pra testar o papel do filtro. Olha o Alex colocando a juntinha nova, moçada lá. Juntinha nova. Serviço Top Gun. Mas aqui, colocando lado a lado aqui, ó. Ó, a junta velha ficou aí, ó. No, no, no refil velho, tá vendo? Ó, você coloca lá da lado, ó. Como eu mostrei já. O miolo aqui, bem contaminado. O centro, bem contaminado. E nesse aqui, ó. Bem branquinho, bem limpinho. E nas, e você vê aqui, ó. Por todo o elemento filtrante, Tem partes sujas aqui, ó. Bem que assim, ó. Um aqui, aqui, aqui. Tá vendo? Tá entupido. Alguns entupimentos. Avulsos. Aqui, ó. Tudo livre. Portanto, moçada, precisamos trocar Esse filtro. Eu também falo pra vocês aí. 80, 100 mil km. Faz esse serviço na caminhonete. Tem um Halux dessa modelo pitubarão? 80, 100 mil. Troca o filtro pressurizado. E faz uma descarbonização, beleza? Repito, retirando o que eu disse. Antes que o Zé Panqueca fica falando aí. Essa mancha preta aqui é um teste. Eu acredito ser de algum reagente. Pra testar a capacidade filtrante Do papel utilizado, beleza? Então tá aí agora. O Flashneck colocou a junta nova. A guarniçãozinha nova. A velha tá aqui, como vocês estão compirindo. Colocar novo o elemento. E aqui É um manualzinho de instruções, moçada. Aqui é um manualzinho De... Um manual De instruções pra colocar o filtro, ó. Em inglês. Como vocês sabem que eu falo inglês, né? Ó Instruções for Assembly Of Clamp Fuel Pipe Instruções para A instalação Do Do refil Do filtro Da pipa Beleza? É isso aí, Lemuzo. Olha aí A localização Do filtro do motor ali, ó Combinado? Então é isso, moçada. Tem até um manualzinho de instrução aqui. Eu vou deixar pro Diegão aqui Que ele gosta desses papel Original. Beleza? Flashneck, pode agarrar na orelha aí, meu filho. Flashneck, comando o ataque aí Trocando o elemento filtrante E descarbonizando. Olha a categoria do Flashneck Essa dá até Pra encaixar a tampa Ele tem uma elegância Ele tem uma Precisão de movimentos Né, Flashneck? Não ri na música Por que você tá rindo, hein, Muzo? Por que você tá rindo, hein, Muzo? Tá rindo, hein, Muzo? Peças descarbonizadas Vejam aí O protocolo Águia de descarbonização Até os parafusos São devidamente Higienizados Olha aí, Matalda E como já disse o inscrito Protocolo Águia Uma forma superior De manutenção Deixa eu desligar o Flash Pera aí Como é que ficou? Pra não dar reflexo aqui na Acho que com o Flash ligado É melhor mesmo, né? Aqui, moçada, ó As peças descarbonizadas Tô vendo esses dois aqui Pra lá e pra cá, ó Mig Nudes Olha aí Muito bem, moçada Vocês perceberam a bancada nova, né? Agora com a Sinox Teve um Zé Frisinho aí Que reclamou da bancada Será que esse Zé Frisinho Que reclamou da bancada Vai elogiar a bancada? Não vai, entendeu? Reclamar, reclama Mas não é elogia Beleza? Olha aí, moçada Aquela borra que tinha aqui Olha aí Que beleza Show de bola, né, moçada? Olha lá Aquelas As aletas aqui, ó Essas borboletas do coletor Todas as peças Devidamente limpas E higienizadas Essa é a verdade, moçada Passaram por uma Assepsia Olha aqui Show de bola, né, moçada? Show de bola, olha aí 100% Flashneck, você está de parabéns Eu resumi com duas palavras Flashneck Parabéns Parabéns Olha, moçada Olha aí Lembra que aqui tinha 10 milímetros No mínimo uns 6 milímetros de borra Nessa entrada aqui Olha a beleza agora, ó Então, isso aí, moçada Esse aí Eu sei de descarbonização Beleza? Parafusos novos Tudo limpinho Tudo Top Gun Bancada de inox Agora Olha aí que bancada chique As três bancadas inox Beleza? Vamos lá, então Descarbonização Da Hilux Tubarão Olha aí, moçada O estágio da montagem Está em, digamos 70% do estágio da montagem A diferença é flagrante na tela, né O que passou pela descarbonização E o que permanece no motor Filtro já foi trocado Filtro de alta pressão Já foi trocado novo Está lá embaixo Serviço Top Gun E quem é melhor Fazer o Gusto Top Gun Do que ele O piloto mestre Flash Neg O menino da fila Cinco vezes na fila do capricho Não é, Flash Neg? Filho de Dona Maria de Lúcia Ele mesmo, moçada Daqui a pouco Vamos escutar essa melodia aí, moçada Daqui a pouco Vamos escutar essa melodia Filho de Dona Maria de Lúcia Filho de Dona Maria de Lúcia Então é isso, moçada Hilux da descarbonização Está aqui, ó Estou chegando agora do teste com ela Vocês viram aí um vídeo na rodovia Estava monitorando ela Olha o aparelho ligado nela aí Fui testar Monitorei tudo Andei 115.1 km Estou chegando na oficina Vocês sabem que estão fazendo asfalto Graças a Deus A oficina está aqui, ó Então, se Deus quiser Em breve teremos o tapete preto Está aí na oficina, beleza? Então é isso aí, moçada Vamos agora chegar aqui e finalizar a caminhonete E, claro, ouvir a melodia, né? Sensacional, moçada 115 km, bem rodado Top for gibris Show de bola, beleza? Então é isso aí, ó O monitoramento que eu fiz com o aparelho Deixa eu desligar o farol Monitoramento Vem andando tudo, ó Tempo de funcionamento Velocidade Rentação Temperatura MAF Tudo Carga calculada Tudo Monitorando aqui, moçada É isso aí Vamos enragar o vídeo Hilux 2018 Com a frente Três frisos Focinho de tubarão Descarbonização pronta Olha aí, moçada Testada Aprovada 115 km de teste Não, porque você não tocou ela assim? Porque ela estava querendo perder a força Aí eu fui testar Eu simulei Como o cliente me relatou Como quando dava o problema E Graças a Deus solucionou Beleza, moçada? Muito bem E agora Um serviço de descarbonização como esse Que vocês estão vendo aqui Olha aqui As peças limpas Foi trocado lá embaixo O filtro de O filtro de alta pressão Está vendo ele lá no meinho? Só pode ir lá no meio? Pois é Vamos escutar a melodia, né? Vamos escutar a melodia Vai lá, menino chinês Beleza 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 E agora o Flash Neg finalizando o vídeo, colocando a moldura superior, o emperequetamento do motor, né, para ficar styling. Desta maneira, nós enxergamos mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A, com esta Hilux devidamente testada e aprovada, beleza moçada? Então é isso aí. Gostou desse vídeo? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Estou preocupado com a luminosidade. Vou ficar aqui, de lado do Flash Neg aqui. Isso. Gostou desse vídeo? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4, deste nosso Brasil varonil? Então você precisa se inscrever nesse canal. Sim, você precisa. É uma necessidade fisiológica, se você é entusiasta do mundo 4x4, se inscrever nesse canal. Então não perca tempo. Vai lá. Um segundinho, se inscreveu? Mais um segundinho agora, você dá like. E aí, após o vídeo, aí você compartilha nas suas redes sociais. No WhatsApp, no Status, no Stories, no Facebook, no Instagram. Manda a bala aí, combinado? Moçada, quase que eu me esqueço de algo muito importante, contar para vocês os sensores que foram necessários para fazer a troca aqui. Sim, dois, um sensor e um atuador. Um assessor e a solenoide. Beleza? Estava dando códigos de admissão no começo, antes do serviço de descarbonização. 20, 06, 20, 08 e outros códigos subsequentes, certo? De turbina e tudo mais. Aí, moçada, olha aqui. Foi trocado o sensor MAF, certo? Esse que vai em cima do filtro de ar. Foi necessário trocar ele e trocou aqui a solenoide da... Lá das borboletinhas da turbina, que controla as borboletas lá da admissão. Primeiro a gente tirou o filtro e limpou, mas não deu certo. Teve que trocar ele mesmo. Beleza? Então, solenoide e mais o sensor MAF, beleza? Então, Hilux, deu problema de códigos de ar. Ah, e outro dado importante. Essa caminhonete aqui, o cliente relatou que ele andou num talco bem fino. Isso. Ele foi pegar uma... Como estamos na seca aqui na região, Nortão do Mato Grosso, ele foi para uma fazenda e o pó era muito fino. E olha só, deu problema em dois sensores da admissão. Não era para acontecer, né? 113 mil quilômetros, 114 agora, que eu andei cento e poucos quilômetros, deu 114,90 agora. Beleza? Então, é isso aí. Foi necessário trocar de dois sensores ali, MAF, e a solenoide das aberturas das borboletas. Beleza, moçada? Na solenoide a gente tentou limpar, mas não resolveu. E o outro ficou chique show. Combinado? Agora sim. Certamente que sim. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.